É, rapaziada, acabou. Quero agradecer a Macev e toda a equipe que proporcionou a gente esse momento incrível de estar aqui em Manaus. Davi retornou à Bahia após uma estadia agitada em Parintins, onde esteve acompanhado por ex-participantes do Big Brother Brasil. Sua presença na famosa Festa dos Bois, garantido e caprichoso, não passou despercebida, principalmente por causa do alvoroço nas redes sociais. Especulações sobre um possível namoro entre ele e Tamires Assis, dançarina do Boi Garantido, tomaram conta da internet, deixando os seguidores empolgados. Imagens e vídeos dos dois juntos, compartilhados durante o evento, rapidamente se tornaram virais, gerando uma enxurrada de comentários e suposições. Tamires, reconhecida por suas performances vibrantes e carisma no Boi Garantido, e Davi, com seu magnetismo e fama, formaram uma dupla que imediatamente prendeu a atenção do público. Agora, de volta à Bahia, Davi continua no centro dos holofotes, enquanto os fãs aguardam ansiosamente por qualquer sinal que confirme ou desminta os rumores desse possível novo casal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto